Olá meus amigos, eu voltei a essa hora, agora são 9 e 15 da noite aqui em Portugal e voltei a essa hora para fazer um apelo a vocês e não só um apelo, mas também ensiná-los para conseguirmos transmutar as trevas em luz, transformar as trevas em luz, só um instante. E para isso a gente tem uma, para vocês poderem entender esse trabalho, é o seguinte, todas as 10 horas da noite, um grupo de pessoas se reúne aqui em Portugal e envia luz para o mundo e é sempre as 10 da noite de Portugal. Se for muito tarde ou muito cedo para vocês, em qualquer parte que fala português, pode ser no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, em qualquer lugar onde vocês estiverem, que vocês possam me entender, é claro. Vocês podem escolher um horário com um grupo e fazer a mesma coisa. E cada vez que esse grupo aumenta, mais força a gente tem. E aí esse é o objetivo, é criarmos um grupo universal canalizando essa energia para o planeta Terra. E como é que isso funciona? Eu vou explicar, porque é as 10 horas que a gente tem que fazer isso, são 9 e 17 agora, então dá tempo para eu explicar tudo para vocês. Pensa o seguinte, a realidade é a inter-existência holográfica, energética da mente e do coração, entre a mente e o coração. Para para pensar. Então o que isso quer dizer? Explicando em palavras que vocês possam entender. Matéria é energia. Energia é informação. Dizia Newton, acreditava Newton, que a realidade é a matéria. Acreditava Einstein, que matéria é energia. E acreditava David Bohm, que energia é informação. Então, juntando tudo isso, todas essas formulações, a gente tem o quê? Que matéria é energia, energia é informação. É por isso que a nossa realidade é essa inter-existência holográfica, energética, entre a mente e o coração. Quando eu estava fazendo o curso do seu Joaquim aqui em Portugal e no Porto, ele dizia o seguinte, que um pensamento, ele diz né, um pensamento gera um sentimento, um sentimento gera uma emoção. Uma emoção gera uma vibração e essa vibração e essa vibração é energia. Então tudo o que a gente pensa é energia. Entendeu? Então tudo é energia, na verdade. Nós somos energia. Então se a gente, é por isso, esse é o objetivo desse trabalho. Se a gente se unir todos com um único só objetivo, em mente, nós podemos transformar a nossa realidade. Ou ao menos, fazer com que ela mude pelo menos em certa substância, substancialmente. Não é mesmo? Então é o seguinte, como é que é esse exercício? Você precisa mandar a luz para o mundo. E como é que você precisa, e como é que você faz isso né? Ah, é só pensar. É só pensar. É, realmente é só pensar. Mas temos uma forma de aumentar essa frequência de pensamento. Né? Que são exercícios. É, e como é que a gente faz esse exercício? A gente usa a nossa respiração para a gente sintonizar, nos sintonizarmos, né? Na frequência certa. E depois a gente canaliza essa energia para um objetivo. Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica de preparação para isso. Que é muito parecida com as técnicas de meditação que eu já ensinei. Só que a gente não vai meditar muito, não é esse o sentido muito do exercício. Mas é parecido. Então, você vai começar com três respirações, né? Inspira, jogando o ar para o ventre. Segura o ar e solta. Né? Isso você vai fazer três vezes. Você vai expirar com o nariz, jogando o ar para o ventre. E à medida que você for soltando esse ar, você vai imaginar que tem um balão inflando de dentro para fora. E esse é o seu campo energético, que você vai ampliar. É como se você estivesse criando um grande motor de energia, tá? Antes estava lá concentrado, agora vai estar expandindo. Então, a gente vai fechar os olhos, se concentrar, relaxar o máximo que puder, estando no lugar adequado, sem interrupções, sem telefone tocando, sem ninguém te chamar. Relaxa, 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 relaxa os músculos do rosto, relaxa as mãos, os ombros, os músculos da face, do pescoço, relaxa, relaxa as mãos, relaxa as mãos, relaxa as mãos, relaxa o máximo que você puder. E faz a primeira respiração. Inspira. Segura. E expira. Inflando o balão que tem dentro de você. Inspira. Segura e expira. Segura de novo, né? Antes de você inspirar novamente. E faz a terceira respiração. Inspira pelo nariz. Segura. Expira pela boca. E aí você já inflou o seu balão. Já está com o seu campo energético bem expandido. E agora você vai imaginar um círculo de luz ao seu redor. Circundando todo esse seu espaço. Pode ser um círculo bem grande se você quiser, tá? E de dentro dele vai sair um tubo de luz que é de altura infinita. Ele vai até o infinito. Ele não deixa de existir nunca. Esse tubo de luz vai subindo. E aí a gente agradece a Deus. Obrigada, 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 meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada por esse tubo de luz. Obrigada por esse momento em que eu posso compartilhar com os meus amigos essa técnica. Que dentre milhões de técnicas existem para a gente fazer com que essa energia negativa se transmute para uma energia positiva. Um planeta cheio de luz. Obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada. E aí nós vamos pedir permissão para sermos elevados nesse tubo de luz. Deus, peço permissão para ser elevada nesse tubo de luz tão brilhante ao mais alto nível que eu puder chegar. Obrigada, obrigada, obrigada. E você vai se sentindo sendo elevada, como se estivesse num elevador de luz, completamente de luz, por uma proteção assim ímpar. Quando você sentir que o seu momento já... O momento de parar o elevador já chegou, você agradece pela... Por essa oportunidade também de ser elevada. Obrigada, 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 meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui em cima, neste nível. Agora, vamos agradecer a todos que estão aqui conosco. Obrigada, meus anjos, arcanjos, querubins, serafins, eloíns, tronos, mestres. Obrigada, 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 espíritos amigos, espíritos de luz, espíritos simpáticos. Obrigada a todos vocês que estão aqui juntos comigo, neste momento. É como se uma grande família de seres de luz estivesse conosco. Sinto uma presença de paz, de espírito, de harmonia, de confraternização, de amor. Sinto uma presença de paz, de espírito, de amor. Para a gente chegar onde a gente chegou até hoje. Muito obrigada. Peço para que nos ajude a compreender a diferença entre o bem e o mal. Para que possamos caminhar nesse caminho do meio. Vigilantes, resilientes. Agradeço ao meu anjo da guarda e peço que durante os meus trabalhos ele me proteja de ataques psíquicos, de energias de baixa vibração. Espíritos inferiores, dos inimigos do nosso trabalho. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. E para a gente começar a distribuir toda essa luz, nós vamos primeiro nos energizarmos. E para isso a gente precisa enviar luz para os nossos chakras. Peço permissão a Deus para enviar luz aos meus chakras. Obrigada, 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 obrigada. Agora eu vou ensinar para vocês como enviar luz aos seus chakras. E é uma técnica que eu aprendi com o meu querido professor Joaquim Barros. E é o seguinte, você vai imaginar que está fora do corpo. Você pode ver a si mesmo, a si própria. E vê a parte de trás do seu corpo, onde tem as suas costas, a sua nuca. E vai imaginar que tem um vórtice. Um vórtice azul, girando em sentido horário, na base do seu pescoço. Esse é o seu chakra número 5. É o chakra da cabeça. E aí você vai imaginar saindo uma luz de você mesmo para você. Como se fosse uma luz fluídica, um fluido. E você coloca essa água de luz pura dentro desse vórtice. Ele inunda todo o seu pescoço por dentro, sua garganta, sua boca, seus dentes, seu cérebro, suas narinas, toda parte, seus ouvidos. E vai enchendo de luz. Vai purificando. Retirando tudo que é negativo. Vai saindo pelo outro lado do vértice. Que é do lado da frente do seu pescoço. Da base da frente do seu pescoço. E daqui a pouco você só vê luz saindo. Não vê mais nada de negativo. Nada de energia negra. Só luz entrando. E luz saindo. E agora vamos para o chakra do coração. Também nas costas, que é a sua entrada de energia. Um vórtice verde, cor verde, como esmeralda. Lindo. Saindo das suas costas na parte próxima ao coração. Onde fica o coração nas suas costas. E essa energia a gente vai jogando para lá para dentro. Como um líquido. Um fluido. Uma água iluminada. Com a luz do amor, da purificação. E vai entrando nesse vórtex. Vai purificando suas veias do coração. Suas veias que vão para os pulmões. Vai purificando seus pulmões. Toda a área do tórax. Seus ombros. Seus braços. Suas mãos. Essa luz vai te purificar. Vai te energizar. E do outro lado, do vórtex. Na parte frontal do seu corpo. Onde fica o coração. Você vê partículas negras saindo. E conforme você vai mandando luz. Não tem mais nada negro saindo. É só luz. Luz entrando. E luz saindo. Luz entrando. Luz saindo. E agora vamos para o terceiro chakra. Que é o chakra coronário. Desculpem. É o chakra da barriga. Plexo solar. O coronário da cabeça. Chakra 3. Chakra 3. Ele fica próximo ao pâncreas. E também a entrada é na parte de trás do nosso corpo. Nas costas. Próximo ao pâncreas. E você vai enviando luz. Para esse chakra. O vórtex de cor do sol. Por isso que se chama também plexo solar. É uma luz amarela. Dourada. Enquanto você vai enviando luz para ali. Como se fosse uma água. Pura. Iluminada. Você vai sentindo todos os seus órgãos sendo jorrados com luz. Banhados em luz. Todos os órgãos da área da barriga. Vão sendo purificados. Energizados. E do outro lado. Na parte frontal. Vai sair aquela energia negra que estava lá dentro. E você vai purificando. Todos esses órgãos. E daqui a pouco você não vê mais nenhuma energia negra saindo. Você só vai ver energia branca. Luz branca saindo. Uma luz de amor entrando. E a luz de amor saindo. E agora vamos enviar luz para o nosso chakra final. Que é o chakra número dois. Que ele é na base da nossa coluna. Onde fica o nosso... Parece uma cauda, né? A terminação de uma cauda. Ele é da cor laranja. É um vórtex laranja. Lindo. Um laranja lindo. Brilhoso. E a gente vai enviar luz para lá. E ela vai inundar nossos órgãos sexuais. Pois é o chakra da criação. O chakra sexual. Da energia sexual. E a gente vai vendo a luz entrando como se fosse uma água. Iluminada. E a gente vai ver aquela energia negra saindo. E daqui a pouquinho não vai ter mais nenhuma energia negra saindo. Só a luz entrando e luz saindo. Luz entrando e luz saindo. Bom, gente. Continuem de olhos fechados. Nessa mesma posição confortável. Vamos agradecer aos Espíritos de Luz. Aos nossos Mestres. A Deus. A Jesus. Ao nosso Anjo da Guarda. Vamos agradecer aos Anjos, Arcanjos, Querubim e Serafins. Aos Espíritos de Luz. Deus abençoe todos vocês pelos seus trabalhos tão árduos para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Obrigada, obrigada, obrigada. E antes, podem continuar com os olhos fechados. E antes da gente enviar a luz para o mundo, que agora nós já estamos energizados, preparados, eu vou ensinar a vocês como focalizar essa luz para o mundo. Nós vamos dizer o seguinte, eu sou a luz, eu sou a bondade, eu sou o amor. E mais uma vez, eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a bondade, eu sou o amor. E mais uma vez, eu sou a luz, eu sou a bondade, eu sou o amor. Podemos também acrescentar nas palavras do Senhor Joaquim Barros, eu sou a água pura, eu sou o sal que queima. Eu desfaço feitiços. Eu queimo feitiços, desculpe. E desfaço amarrações. Eu sou a água pura, eu sou o sal que queima. Eu queimo feitiços e desfaço amarrações. E mais uma vez, eu sou a água pura. Deus, permita-me ser a luz que transmuta as trevas em luz. Deus, a ferramenta que desfaz o mal, transformando-o no bem. Deus, permita que a minha luz atinja os corações que sentem dor. Aquelas pessoas que estão desoladas na escuridão, que eu seja uma luz para elas nesse momento. E aí você vai imaginar como a sua luz vai se transformar as trevas em luz. Você pode imaginar o que você quiser, referente à luz. Você se transforma no que você quiser. E você começa a transformar qualquer parte do planeta em luz. Uma parte que você esteja pensando que precise mais, ou o planeta inteiro. Pense conforme o que você queira transmutar, de trevas em luz. Nós vamos começar esse trabalho, às 10 horas da noite. Todos juntos, unidos, com o mesmo pensamento. Você pode, como eu falei, fazer esse trabalho com um grupo em outro país, no mesmo horário do nosso. Sendo aqui 10 horas em Portugal, em outro país, você pode marcar no mesmo horário relativo, equivalente ao horário de Portugal. Ou, se o horário que for, melhor para vocês. Mas, de preferência, fazer esse trabalho em um grupo. Pois, quanto maior o número de pessoas juntas, pensando, canalizando essa energia, maior a transformação que nós podemos realizar. Então, se você quiser, você pode fazer, enviar a luz em 5 minutos. Em 10 minutos, em 10 minutos, 1 hora. O importante é estarmos conectados ao mesmo tempo, com o mesmo pensamento. A quantidade de tempo feita não é o mais importante. O importante é a intensidade, a paixão com que a gente trabalha. Pois, um desejo, feito com muita vontade, vale mais do que horas e horas. Nas quais você não está com tanta intensidade como em um momento, não é mesmo? Nesse momento, nós estamos nos preparando. Libertando nossos pensamentos de energias de baixo nível e nos elevando. Você pode começar esse exercício durante o dia, quando você acorda, você se energiza. E o dia inteiro, você vai ficar com essa energia boa dentro de você. E à noite, você faz esse trabalho sem precisar voltar ao mesmo exercício de antes. Você pode ir diretamente para enviar luz para o dia, faz o círculo de luz, pede pelo tubo de luz, agradece, se eleva nesse tubo de luz. Ao estar elevado, agradeça novamente. E depois, agradeça a todos os que estão presentes. Converse com Deus, converse com todos aqueles que você achar necessário. Tenha um momento de intimidade com os seres superiores, né? O Deus, Jesus, quem quer que você é, sinta-se mais à vontade. Depois, pede permissão para enviar luz aos seus chakras. Pede ajuda ao seu anjo da guarda para lhe proteger enquanto você faz isso. Depois, agradece. Esse exercício diário, que nos ajuda muito, tem nos ajudado bastante. E foi graças ao professor Joaquim Barnes, que eu aprendi e estou passando para vocês, porque eu acho de extrema importância para a gente. E para começar qualquer trabalho energético, de meditação, qualquer trabalho, até mesmo os mais simples trabalhos, o trabalho diário. Então, vamos ficar nessa meditação mais um pouco, elevando nossas energias. Tentando ouvir os barulhos que estão à nossa volta. O som da música, nossa respiração. Tentando ouvir os barulhos que estão à nossa volta. A luz é cada vez mais intensa. Cada vez que a gente respira, essa luz vai ficando mais limpa, mais branca. Mais e mais intensa. Amém. 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 Lembrando mais uma vez que a matéria é a energia. A energia é a informação. A realidade é a matéria. A energia é a informação. A mente é a informação. Um pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera uma vibração. Uma vibração atrai ou repele as coisas. Atraindo umas coisas repere outras coisas. Se a gente vibra amor, nós atraímos, em consequência disso, mais amor. Vamos unir nossas energias, todos juntos, para enviar um turbilhão de amor, de luz e bondade para o planeta Terra, que nesse momento sofre tanto com a crise do coronavírus. Não é mesmo? Não é mesmo? Com pessoas que perderam suas casas, seus trabalhos. Com pessoas que estão desoladas. Com pessoas que estão desoladas, sozinhas, desamparadas. Pois é, com pessoas que estão desoladas. Vamos enviar amor para elas. Vamos enviar amor para elas em alguns minutos. Vamos nos unir, pois nós podemos transformar nossa realidade com nossos pensamentos. nós podemos transformar nosso mundo com a nossa maneira de pensar mudando nossa maneira de pensar enviando luz pois nós somos matéria nós somos energias a energia nós somos nós podemos transformar transmutar a luz de dentro de nós enviá-la para as trevas do mundo e onde há luz não há trevas então vamos enviar a luz para esse mundo que está repleto de trevas com a ajuda dos nossos seres de luz com os nossos anjos da guarda com a ajuda de Jesus de Deus nos protegendo nos guiando nos ajudando a concentrar nossas energias nós vamos fazer com que esse dia esse momento seja um momento de luz em que todas as trevas vão desaparecer com a nossa força do nosso pensamento eu sou a luz eu sou a luz eu sou a bondade eu sou o amor eu sou a luz eu sou a bondade eu sou o amor em alguns minutos estaremos enviando luz para o planeta terra venham comigo me ajudem meus amigos aqueles que estão isolados vão sentir-se amados nesse momento aqueles que estão na sombra vão enxergar a luz aqueles que pensavam que estavam sóis vão perceber que não estão sóis Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o céu o pão nosso de cada dia nos dói hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós também perdoamos quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal o mal que está dentro de nós o mal que está no outro o mal que tenta nos agarrar que coloca armadilhas livrai-nos desse mal meu Pai obrigada 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 Pai nosso querido eu sou o poder de meu completo autocontrole para sempre para sempre mantido eu sou o mestre interior que governa e controla toda a sequência dos meus pensamentos na plena perfeição do Criador como desejo que eles sejam eu sou a presença do amor divino em todas as ocasiões eu sou a harmonia o entendimento a compreensão e o perdão eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões eu sou o equilíbrio perfeito em tudo que controla eu sou a presença que impede qualquer manifestação de ira ou descontrole eu sou o controle positivo e o pacífico de toda esta situação eu sou a única presença inteligência agindo dentro de mim eu sou a força criadora e nada me deterá agora gente vamos canalizar nossas energias e transformar o mundo nesse momento em luz brilhante uma bola de luz uma estrela o planeta Terra está virando uma estrela nesse momento e é graças a gente vamos juntos focar nossa energia do nosso coração da nossa mente da nossa alma do nosso espírito nessa transformação do nosso espírito do nosso espírito Amém. 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 Bom, gente. É... Eu acho que... É isso por hoje. E eu fico muito feliz por ter podido fazer esse vídeo pra vocês. Agradeço a Deus. Obrigada, 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 meu Deus. Por essa oportunidade. E que vocês fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Tchau, tchau, tchau.